Gafanhotoa lenda, tá na hora! E seguinte gurizada, vídeo de hoje é mais um react Mas dessa vez é lá do canal Do TKRaps, e o nome do rap é Rap do Homem-Aranha Não quero morrer, TKRaps, cara E, mano Faz tempo que eu não trago React do TKRaps, cara E tá dando uma saudade Daquela rap, daquela voz Foda, tá ligado? Mas Tem muita gente que pediu o rap do Ridan Cara, o Ridan, infelizmente, eu acabei Vendo sem querer, me desculpem, eu acabei Vendo, então sinto muito Mas, bom, estamos aqui pra reagir O rap do Homem-Aranha, que é um personagem que eu Curto muito, é um dos meus preferidos Da Marvel, mas Bom, sem enrolação, né, cara? Bora lá! 3, 2, 1 e já! TKRaps, moleque! Vai segurando Curtiu o papel de filme? Não, 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 não Lutando sempre busca de um só mais adiante Eu vivo na incerteza de um futuro distante A cada desafio vou tentar me destacar Não pensar em desistir enquanto eu poder lutar As perdas do caminho me ajudam a seguir Aprendendo com os erros pra na frente evoluir Sentida aprimorada, festa, o DNA Sintese de proteína, troca de RNA O medo é a sombra que me segue a todo instante Mesmo com esse medo eu me sinto confiante Ultrapasso os limites e despenco de altura Usa força de vontade pra superar as traturas No meio dessa guerra vou provar o meu valor Buscando ir além pra me tornar um vingador Vou manter o pé no chão pra superar as dificuldades Na posse do poder vem as responsabilidades Com instinto de aranha Vou escalar barreira se precisa ter montanhas A ceia da justiça busca ter o seu valor Superando os limites para ser um vingador Sinto que posso ser mais Com sentido aprimorado mostro do que sou capaz Se pensar em desistir na vida nada se ganha Vem depois, vou bem aranha Já me sente sufocado Perdido dentre as águas me afundando em um lago Busquei fazer o certo pra não ver ninguém morrer Essa história de derrubar o que fiz todo sofrer Eu só queria impressionar Não é nada seu uniforme então você não deve usar Perdi tudo que eu tinha pra aprender, segui em frente Consentei os meus erros, hoje sou experiente Já pensei em desistir Esmagado por entulhos implorando por socorro O espelho de dois lados logo me fez perceber Não ajudar quando se pode é o mesmo que se amou Fiquei imesto em altitude sem ter asas pra voar Me privei de sentimentos pra não ver o mundo chorar Derramei gotas de sangue e pude ver além da vista Nessa vida de azul eu quero ser protagonista Com instinto de aranha Com escala barreira se precisa ter montanha A senha da justiça busca ter o seu valor Superando os limites para ser um vingador Sinto que posso ser mais Com sentido aprimorado mostro do que sou capaz Se pensarem em desistir na vida nada se ganha Vida foi o meu anonha Eu sinto que eu posso fazer muito mais do que eu tô fazendo E agora eu faço parte dos vingadores Isso é tão legal Então eu juro Que eu vou fazer de tudo pra proteger De tudo pra proteger Mas está Eu não quero morrer Mas então galera Curtiu o papel de fundo? Ficou legal Mas cara que rap foda Saudade do TK Raps TK Raps é incrível Curto muito a voz dele E mano que rap sensacional cara Ele pegou um sentimento Um estrago com adrenalina E mano fez um rap incrível cara Parabéns não tem muito o que falar Porque TK Raps né Cê sabe é foda Mas bom É isso galera Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve no canal E não esquece de acessar o link original na descrição Pra dar aquela força lá pra ele Que com certeza vocês conhecem né Mas é isso Um forte abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Então Tchau